Música Será aberto na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, o prazo para que pessoas privadas de liberdade sejam inscritas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo se estende até 30 de outubro e as provas vão ser realizadas nos dias 9 e 10 de dezembro nas unidades prisionais e socioeducativas. Os resultados do Enem vão servir como critérios para o ingresso desses participantes em programas do governo e vão servir também para que o próprio candidato avalie o rendimento dele no processo de continuidade da formação educacional. As pessoas privadas de liberdade e os jovens sob medidas socioeducativas devem pedir ao responsável pedagógico da unidade para que faça a inscrição dele somente pela internet. Em 2013, aproximadamente 30 mil pessoas privadas de liberdade participaram do Exame Nacional, o que representou um aumento de 28% nas inscrições em relação ao ano de 2012. Para mais informações, acesse o site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De Brasília, Daniela Almeida.